Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Gletch. Como prometido pra vocês, galera, eu trouxe aquele modelo de base que eu tava usando ali, galera. Tô usando, né, naquele servidor. E agora eu vou trazer pra vocês aqui, tá, galera? Bom, é só você levantar a fundação aqui, galera, ó. Não é que ela fica vermelha, você abaixa ela só um pouquinho, tá? Você abaixa ela pra ficar azul. Depois que ela ficar azul, você abaixa ela mais um pouquinho, tá? Galera, eu já vou falar pra vocês sobre o servidor também, tá, galera? Não sei o que vocês estão esperando aí. Enfim, galera, o servidor, tropa, vai ser aberto hoje na parte da noite, tá, galera? A manutenção do jogo ontem entrou um pouco mais cedo, né, galera? A gente não tava esperando. E a manutenção foi um pouco fora do normal, né, galera? A manutenção foi aí de 4 horas, né, tropa? Ó, galera, aqui na hora de colocar essa fundação quadrada, tem muita gente que não sabe, tá? Você aperta aqui, ó, nesse quadradinho livre, e aí você consegue colocar a fundação no meio, tá, certinho? Ela gruda sozinha, tá, automática. Aí você só, se você desconectar aqui dali, não deixar, não apertar o livre, ela não vai grudar a fundação, tá bom? Agora aqui você vai colocar a fundação, ó, mais ou menos nessa distância aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui assim, ó, você vai colocar essa outra fundação, tá? Ela dá um pouquinho de trabalho pra bugar, no caso eu consigo colocar rápido, porque... eu já fiz bastante vezes, né, galera? Então eu já tenho mais prática, tá? É, então, galera, o servidor de ontem, né, tropa, o jogo ontem acabou entrando em manutenção um pouco mais cedo, e ficou por 4 horas, né, galera? A gente não tava esperando, né, não via a atualização do jogo antes, então a gente tava esperando que fosse a atualização de 2 horas, né, galera? E acabou durando 4 horas, né? Veio aí, pra quem não sabe, veio o novo drone, né, galera? Eu já até comprei ele, aquele drone de transporte, e também veio uma nova torreta, né, galera? Uma nova rastreadora aí, que usa munição 762, porém ele tem um escudo, né, galera, aqui, pra se proteger. Bom, galera, eu coloco a fundação ali, ó, você coloca essas outras fundações triangulares aqui, aí você vai quebrar essa daqui, galera, você vai quebrar elas, ó. Você vai quebrar elas, vai colocar a outra mais baixa que ela ainda, ó. Vai colocar encostado no chão. Lembrando que essa base só dá certo de fazer se você for num lugar reto, tá, galera? Não precisa ser num gelo, tá, tropa? Qualquer lugar que seja reto. Eu faço aqui no gelo porque é o lugar mais perto que eu nasci, tá? Mas eu poderia fazer em qualquer lugar essa base aqui, só que tem que ser um lugar reto, não pode ser morro. Pronto, tá vendo que ficou três degraus, galera? Agora aqui é a hora que vocês vão começar a entender, ó, tá vendo? Tem, vai ficar mais ou menos aquela distância ali, tá? Isso que eu vou quebrar agora é fazer uma outra fundação triangular aqui, ó, pra ficar de guia, tá, galera? Porque eu vou quebrar isso daqui, ó, e vou colocar a mesma altura, aquela ali fica de guia, ó. Aí eu vou colocar o gabinete aqui no meio. Aí eu vou colocar bem no cantinho, galera, tá vendo? Senão eu vou colocar muito pra lá, porque senão ele vai ficar muito em cima da fundação. Aí na hora que você for quebrar a fundação, você vai ter que quebrar ela, daí ela vai quebrar o gabinete, tá? Então coloca lá o gabinete um pouquinho bem no cantinho ali, só que o mais perto possível da outra fundação. Aí, tá vendo? Agora você volta aqui e coloca de novo a outra fundação, ó. É por isso que eu falei que servia de guia, tá, galera? Aí depois agora, você vai voltar do jeito que tava antes, né? Você vai colocar de novo a fundação aqui. Já, já vocês vão entender como é que funciona essa base aqui, galera. A base é muito apelona, galera. É muito apelona mesmo. É uma das mais fortes que tem aí, né, tropa? Pra jogar algum servidor que não tenha hack, né? Se não raidar a gabinete, galera, essa base aqui pra raidar a parede, fundação, essas coisas, galera, é a base mais segura que existe, tá? Essa aqui é a mais segura de todas, tropa. De todas, de todas. Não tem base mais segura que essa. Bom, galera, pra terminar o assunto sobre o servidor, tropa, o servidor vai ser aberto hoje, tá, galera? Na hora que eu postar o vídeo pra vocês e na parte da noite, tá? Eu vou postar o vídeo um pouquinho mais tarde, tá, galera? Aproveitando também, porque tem muita gente que trabalha, né, galera? E aí não consegue pegar o servidor do início, né, tropa? E o bom é pegar o servidor do início, né, galera? Pra você gravar aquelas tretas ali, insana, né, galera? O servidor lotado. Então eu vou abrir o servidor aí um pouquinho mais tarde, tá, galera? Na verdade, eu vou postar o vídeo pra vocês um pouquinho mais tarde, exatamente na hora que abrir o servidor, tá, galera? Pra que todo mundo consiga entrar no mesmo horário, tá bom? Então eu vou postar aí, provavelmente, o vídeo lá pelas 7h30, tá, galera? Uma meia hora a mais aí, tá bom? Então já se inscreve no canal, bem, e deixa o seu like aí. Já fica esperando, Platinovski. Deixa, ativa a notificação do vídeo aí pra você já ficar esperando a hora que o Alpha postar o vídeo, né? Bom, galera, colocando essa... Acho que vocês perceberam aqui, né, tropa? Se você não entendeu bem, volta o vídeo aí, galera, pra você entender exatamente como que faz aqui, tá? Essa base não é nem um pouco fácil de fazer, tá, galera? Pra mim aqui tá sendo fácil, ó, porque eu já faço essa base aqui várias vezes, né, galera? Então você vai pegando prática, tá? E o certo é você entrar no servidor mod, igual eu entrei aqui, galera, e ficar construindo essa base. Mesmo que você não vai usar. Fica construindo ela, desmancha e constrói, desmancha e constrói. Até você pegar a prática. Antes de colocar esse teto aqui, você coloca primeiro os seus baús. No caso, o baú grande, tá, galera? Dá pra você colocar cinco baús grandes aqui, tá? Só nenhuma fundação. Você coloca dois virados ali, ó, e depois mais três na frente, tá? E aí os dois de trás você consegue acessar entre os vão que fica, né, galera? As frestas que ficam ali dos baús da frente. Aí, tá vendo agora que você não consegue colocar, ó? É só você colocar isso aqui. Vira o gabinete e pronto. Já tem dois teto aqui, né, tropa? Agora vamos colocar o terceiro, ó. Mais um teto. Pronto, três teto, galera. Isso só numa fundação, tropa. Só aqui já tem três teto. Só aqui já daria pra você fazer uma base, né, galera? Uma base com três paredes de coisa, ó. Ó, dois. E agora o terceiro, ó. Tá vendo? Três teto, galera, na base. Então é uma base muito segura, galera. Isso aqui é só o quadradinho, né, galera? Essa base não tá nem começando a ser feita ainda, né? Isso aqui é só a proteção do... Do luxo, né, tropa? Então são três camadas só pra proteger o loot. E lembrando, né, Pratinal, tem que upar a fundação também pra titânio, viu, Pratinal? Não é só as paredes não, tá? É, aqui dentro você pode virar o gabinete do jeito que você quiser, ó. Cuidar pra não quebrar o gabinete, tá, Pratinal? Senão você não consegue colocar de volta. Aqui dentro, galera, dá pra você colocar 12 baús grandes no total, tá bom? Aqui na frente você coloca 5, ó. E aqui em volta você coloca mais 6, se não me engano. Então são em torno de 10 a 11 baúes que você consegue colocar baú grande, tá? É uma base solo, tá, galera? É uma base solo, porém, você pode usar ela até pra squad, até pra clã, né, tropa? Aquela... o famoso cofre, né, galera? Pra você guardar a loot, né? Guardar a loot principal, né, galera? É um loot mais fraco, loot de PVP. Essas coisas você coloca na parte de cima, você faz dois andares, né, galera? Eu, no caso, faço um andar só porque eu jogo solo, né, galera? Então eu sempre faço só um andar. Mas pra você que joga em clã, você que joga em squad, essas coisas... Deixa o cofre só pra guardar o loot mais importante. E aí você coloca o loot mais ruim, o loot de PVP, loot que você usa toda hora. Você coloca aqui no segundo andar, na parte de cima, né, galera? E aí o cofre lá, o bunker, você só acessa ele na hora que você vai usar o loot de lá, né, galera? O loot mais importante. Pegou o loot importante, deixa tudo num baú. Na hora que juntar bastante, encher um baú, você corre lá no cofre, abre ele e coloca de volta. Aqui você vai colocar mais dois tetos, galera, tá vendo? Já tem uns 5 tetos só aqui, galera. Só aqui já tem uns 5 tetos. E aqui você coloca de novo mais um, ó. Mais dois, na verdade, né? Só aqui já vai ficar 7 tetos, galera. Ó, aqui já vai ficar 6. Depois eu vou colocar mais um em cima. Eu vou deixar esses 6 aqui primeiro. Aí depois eu coloco o outro. Vou deixar só isso daqui por enquanto. Então, aqui já tem 1, 2... Ó, 3, 4... 5, 6, 7. Só aqui já tem 7 tetos, galera. Então, é teto demais, né, bem? Pelo teto não adianta querer radar, né, pessoal? Vai tomar o famoso prejuízo, né? Agora aqui você vai colocar a porta também. Vou esquecer da quebrou a porta aqui. Começou de novo esse bug, né, galera? Se colocar a parede, porta, alguma coisa, ele do nada quebrar, né? Tinha que colocar esse bug, o Lash já tinha arrumado esse bug aí. Só que agora voltou de novo. Como eu tinha que falar pra vocês, galera, eu comprei, né, hoje mesmo, assim que eu entrei no jogo, já comprei aquele drone. É de transporte, né, galera? Aqui eu vou colocar a porta, tá, troca? Porta de entrada. Lembrei que a porta de entrada, galera, você sempre coloca a porta... É simples, tá? Não coloca a porta dupla. Porque tem hack que atravessa a porta dupla, tá, galera? É, quebrou de novo. Não sei por que que acontece isso. Olha, de novo. Já tinha arrumado esse bug, mas voltou de novo. Não é possível. Bom, só é só colocar a parede e os roofs aqui em volta. Lembrando, galera, você pode fazer a parede dupla também, tá, troca? Pode fazer a parede dupla também, fica até melhor, né? E aqui também, galera, onde eu tô colocando esse roof, ó, você tem que colocar teto duplo também, tá, troca? Não é só aqui lá no meio, não, tá? Porque senão o cara vem pela lateral, e aí o cara vem pela lateral, desce lá no começo da base, e aí depois ele só vai pra frente, né, troca? Ele só quebra os três tetos, né? No caso vai ficar cinco paredes, né, de qualquer forma. Mas só que vai ficar melhor do que quebrasse sete, né, galera? No caso o cara quebraria cinco só, né? Então aqui também você coloca teto duplo. Quer dizer, em qualquer lugar que o cara raidar, vai ser a mesma quantidade de parede. De parede ou teto, né? No caso, se ele raidar pela parede, vai ser cinco paredes. Só que daí tem mais três tetos lá embaixo, né, troca? Aqui, galera, a base desse tamanzinho, troca? Desse tamanzinho, a base. Já tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, galera. Sete paredes e sete tetos, troca? Sete paredes e sete tetos. Então a base desse tamanzinho, troca? Ó, agora aqui você vai colocar as forças, ó. Três, seis... Abre a portinha. Ó, nove... Aqui você vai colocar refinador de óleo, refinador de titânio nesses cantos, né, galera? Onde... Coloca o que você quiser aí, tá? Aqui colocar mais nove forjas, ó. Aqui também você pode colocar forjas. Vou colocar refinador. Ó, doze... Quinze forjas. Aqui também você pode colocar mais coisa, ó. Dezoito forjas. E aqui vinte e uma forjas, galera. Tá vendo, tropa? Deve você colocar vinte e uma forjas, tropa. Aqui nesse final aqui você não coloca, tá, tropa? Porque aqui vai ser aonde você vai entrar na base, tá? Eu sei que vocês devem estar pensando, né? Ah, se eu quebrar aqui a fundação pra eu entrar no bunker, aí vai cair tudo as paredes? Sim, Platinosa. Vai cair tudo as paredes. Porém, não é assim que você vai fazer, tá? Você vai quebrar a fundação pra você entrar na bunker. Sim. Mas primeiro você vai ter que colocar a fundação aqui fora. Agora você pode vir aqui e quebrar a fundação. Não vai acontecer nada, tá vendo? Você vai quebrar somente a fundação. Não vai quebrar mais nada. Aí você pode vir aqui e acessar seu bunker, tudo. Aí aqui você coloca uma... Esse... É... Fundação triangular pra você subir de novo, tá? E deixa essa fundação aí. Aí você vai ficar off. Você vem aqui, quebra de novo. E pronto. Já. Vem aqui correndo e já upa, né? Não é pra pedra, viu, Platinosa. Pra upar pra titânio, viu? Que se você tiver titânio já. Se não tiver titânio, upa pra steel. E não tô falando de upar só essa fundação, não. Upa todas, tá? Agora aqui, galera. Essa fundação de fora... Pra não ficar só ela, você vai fazer o quê? Você vai fazer o seu muro aqui, Platinosa. E outra. O seu muro vai ficar com uma fundação gigantesca, né, galera? A altura dessa fundação. Então a base vai ficar, galera, muito segura, tropa. Muito segura. Porque pra entrar na base, né? Se o cara não tiver planador, o cara vai ter que quebrar uma fundação, tropa. Pra poder entrar no muro da base. Só pra vocês terem uma ideia. Ou então ele vai ter que entrar pela porta. O problema é que se ele entrar pela porta, você já vai estar esperando, né, Platinosa. Então esse muro, ele acaba sendo mais um obstáculo pro cara aí, né, tropa. Se o cara for subir na escada, você coloca aquele raçador de 12. Se o cara for subir na escada, o tempo que ele fica na escada ali subindo, Aquela apontar a cabeça no muro, o raçador de 12 vai dar bem na testa dele, né, tropa. Então já vai tomar o famoso. Vai tomar muito dano ali. Já vai ter que pular de novo. Enfim, não vai conseguir subir na sua base aí, né, Platinosa. É uma base muito simples, galera. Desse tamanzinho da tropa. No caso, eu uso ela assim, pra solo, tá, galera? Se você for jogar em duo ou squad, você coloca mais parede, galera. Aí você imagina, você coloca mais uma fundação com parede, você já vai aumentar mais três paredes, galera. Ou seja, vai ficar nove paredes, galera. Nove paredes. E aí você vem aqui e coloca mais um teto, ó. Vai ficar oito teto. Deixa eu colocar os outros aqui em volta também, ó. Deixa eu colocar logo aqui. Não pode deixar assim, Platinosa, porque senão o cara coloca a bomba ali embaixo, tá? Ele quebra os dois teto ao mesmo tempo. No caso, vai quebrar o teto do canto, né? Não vai adiantar muita coisa, mas... Aqui você vem e coloca outro, ó. Se você for colocar mais uma parede, né, tropa. Você vem aqui e coloca mais uma. Pronto. Vai ficar nove paredes e nove teto, galera. Aí você imagina blindar tudo isso aqui, tropa. Espero que vocês tenham entendido, tropa. Espero vocês no vídeo da noite, tá bom? Valeu! Fui!